A Yara Azevedo tranquiliza fãs após família ser assaltada em casa, está bem. A cantora e BBB Nayara Azevedo publicou um vídeo em sua rede social para tranquilizar os fãs e dizer que a família está bem após ser assaltada dentro de casa, na terça-feira, 29. A assessoria da artista disse que os pais e uma irmã dela estavam na residência no momento do crime. Veja o vídeo de agradecimento. São quem entristece a gente, né? Mas o que a gente tem que ser grato a Deus é que não aconteceu nada com a integridade física deles. E é só Deus para cuidar do coraçãozinho agora, né? Mas o importante é estar todo mundo bem. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho pela preocupação.